bom olá pessoal bem-vindos, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e gente eu estou completando aqui mil e cem dias de login mil e cem dias de login, bastante tempo hein, caraca mil e cem dias rapaz, três, seis, quatro, oito, doze bateram quase, rapaz é três anos, quase três anos o que é que eles dão de presente pra gente rapaz, fica só vendo assim ó, olha só que tem, tem um negócio aqui interessante, aí você tem aqui um símbolo tá vendo, porque mil e cem dias certinho aqui tá vendo, temos o que aqui, na nossa recompensa de mil e cem dias temos cuva, 50 mil de cuva, temos o bônus de tudo, uma semaninha eendo né, 30 mil de tá vendo, humm, o que foi, vale mais a pena isso aqui, porque cada um desse aqui é 40 platina, é 40 platina, é mais né, não rapaz, vamos pensar aqui, vamos pensar aqui rapaz, tem umas platininha aqui hein, é porque cada, ó, afinidade, 80 platina se não me engano, 80, ó, 160, 13, 20, humm, vale muito mais a pena isso aqui ó, tá vendo ó, 40, é 80 será que é 80, 160, é isso, acho que 80 platina, vamos ver quanto custa cada um desse aqui, tá porque cada um desse aqui, cada sete, é vou pegar isso aqui, meu, indo, é tranquilinho pegar também, tá vendo, porque vai na pena isso aqui, não é o meu, acredito que esses mil, o mil e cem dias é melhor do que os mil dias que eu recebi, né, vamos lá, só tirar a dúvida aqui ó, vamos pegar essa coletora aqui, muito melhor né, meu, faz tempo aí que eu não tinha esse negócio aqui ó, 7, 7, 7, 7, 7, hein, vamos ver que eu conto cada, cada bônus aqui, é, foi melhor do que o de mil dia, viu, deixa eu só pegar aqui os bônus, vamos ver se realmente é esse valor que eu tô imaginando, tá, equipamentos bônus, vamos ver aqui ó, nossos bônus de 7 dias, 7 dias, é, 80 platininha, rapaz, 80 cada um desse, hum, melhor, bem melhor do que o, do que os normais lá, tá bom, bom, eu não tenho outra coisa pra poupar, tá, mas, ficou bonitão né, isso aqui ó, rapaz, ó, uma semaninha, rapaz, eu vou fazer, vai ajudar aqui, interessante, uma semaninha cara, mas eu tô farmando tanto, tanto rindo, bom, gente, com esses monte de bônus aqui, tá, uma arma, pegar crédito, hum, eu vou ter que fazer um pouquinho aqui, tá vendo, isso aqui ó, tá, aqui ó, tá, bastante isso aqui, pra pegar esses evitos, beleza, bom, eu quero aproveitar aqui gente, é que estamos aqui né, comemorando esses 1.100 dias, que é o seguinte, é, a gente tem que se inspirar em alguém, né, lógico que você não, eu vim pra queda, um amigo meu chamou pra jogar o Warframe, mas, a gente sempre se inspirou em alguém, e vou mostrar assim, qual foi o primeiro, primeiro canal que eu comecei a assistir um pouquinho, porque como funcionou né, nesses 1.100 dias, um amigo meu que foi o Gustavo e o Marlon me chamaram pra jogar o Warframe, não sabia nada, cara, aí ficam jogando, ficam jogando um mês ou dois com eles, depois pra ele jogar, voltei, e aí comecei, aí eu comecei a assistir um canal de um cara que falava mais tranquilinho, que consegui entender um pouquinho mais, tá, e eu voltei a indicar pra vocês também, se vocês puderem se inscrever no canal do cara, dar aquela força lá, porque uma coisa que me achou muito a atenção dele foi o seguinte ó, é o nosso amigo aqui ó, Warframe 11.835, beleza, bom, ele tá com 7.000 com vocês inscritos, vamos ver se você se inscreve no canal do rapaz também né, que o cara é gente boa pra caramba, tá, e eu aprendi muito no canal dele, e eu te achei muito interessante assim ó, juntos né, somos mais fortes, é rapaz, tá vendo, beleza, porque Warframe é um jogo pra jogar realmente, é um jogo pra jogar com os amigos, tá, e uma coisa que eu acho interessante também é o seguinte né, você pensa, ah, eu comecei a aprender né, eu comecei a aprender e tal, e aí você imagina, ah, agora eu sou bom, rapaz, quando você achar que você é bom, vai ter um cara melhor que você, e o cara que for melhor que você, vai ter alguém melhor que ele, então rapaz, é infinito, então nunca ache que você é bom, eu aprendo um monte de coisa com os vídeos dele tá, até recentemente aqui eu falei pra ele que rapaz, ele continua assistindo, meu, ele tem muito conteúdo muito bom, ele é de console, mas legal que em breve ele vai estar jogando com a gente aí rapaz, beleza gente, aproveita aí, eu vou deixar aqui embaixo o canal dele, se inscrevam lá, tá, e deixa um like nos vídeos dele também, porque o BBT não vai cobrar isso de vocês, tá gente, e queria agradecer também a todo mundo que me apoiou no canal, gente, eu não sei se eu vou votar na Twitter, eu aguardo, não vai fazer muita falta, né, então, bom, se eu fizer lá, gente, vai ser uma live ou outra aqui, mas eu vou me concentrar mais no YouTube, e fazer umas lives também aqui no YouTube, beleza gente, deixa o like no vídeo, e realmente valeu a pena, gente, esses 1.100 dias de jogo, tá, ó, já começou a cair um pouquinho, né, né, tem aí, tá, tem curso, então eu vou aproveitar e falar bastante, tá, deixo aqui no vídeo, até mais, aí, lembrando gente, se você quiser ajudar o canal, não me dá, não me dá sub mais, pelo amor de Deus, lá na Twitch, não me dá doação lá pela Twitch, não me dá sub, esquece, tá, quer ajudar o canal, tem aqui gente, ó, uma maneira prática e fácil pra ajudar o canal, tá, vixi, mas rapaz, eu vou mexer no nome ali, tá tudo zoado, tá, mas, pera, deixa eu arrumar isso aqui, tá arrumado, se eu não tá mexendo ali, é, aqui que eu fiz aquilo errado, calma que eu vou arrumar aqui com vocês ao vivo, tá, como a gente não grava, né, como a gente não grava, a gente faz tudo aqui ao vivo, tô aqui arrumando, ó, vamos lá arrumar o nomezinho aqui, tá, deixa eu só pôr aqui de volta aqui, pra agradecer, pessoal, vou agradecer aqui, peraí, ó, vamos agradecer a Bianca, Fabrício, Alberto, Arthur, e o Leonardo e o Renato, que são os nossos top 5 de doação pelo Pix, e um monte de Eugênio, Diego, Alexandre, e aí vai, tá, gente, muito obrigado do coração, tá, então, a maneira mais tranquilinha pra ajudar o nosso canal aqui é fazer Pix, que é, sabe, vem diante pra mim, no, agradeço de coração, tá, quem tá dando sub lá, mas, esquece, não dá mais sub lá no Twitch, esquece o Twitch, a gente vai fazer vídeo lá, mas sem maior pretensão, tá, fazer live lá, mas assim, quer ajudar o canal, Pix, do seu dinheiro, do seu bolso pro meu bolso, é a melhor forma, sem intermediário, a gente fica mais feliz aqui, falou, gente, obrigado do coração, todos os que estão apoiando o canal, e até mais, deixa o like no vídeo, e foi, esquece, hein, se inscreve também no canal aqui, ó, se inscreve no canal, rapaz, ó, e se inscreve no meu canal, e também do Johnny, Johnny, tá, se inscreve no meu canal, nos dois canais, falou, gente, até mais, deixa o like no vídeo, tchau, deixa o like no vídeo, aproveita, ó, mais um Pix, beleza, até mais, tchau. Tchau, tchau.